O mundo vasto e imenso pra Cristo conquistar Este é o grande lema do nosso labutar Humilde e desprezado por nós na cruz morreu Glorificado reina na terra e lá no céu Sim conquistar o mundo pra Cristo O mundo sim pra Cristo salvador O mundo vasto e imenso, o povo do Brasil Nações além dos mares, famílias, tribos mil Os povos da Europa, da China e do Japão A todos proclamemos de Cristo a salvação Sim conquistar o mundo pra Cristo O mundo sim pra Cristo salvador O mundo vasto e imenso, seus lares, corações Impérios, tronos, reinos, as grandes multidões Ao salvador bendito terão de se entregar No universo inteiro Jesus há de imperar Sim conquistar o mundo pra Cristo O mundo sim pra Cristo salvador Amém 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 Obrigado.